Ela só quer me ver Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue mais prazer Oh meu Deus, eu nunca vi coisa mais linda Essa mulher vai acabar com a minha vida Eu fico louco quando olho aquele corpo Chego a passar mal Só que ela bebe demais, dá trabalho demais Judia demais, me ignora demais Ei, 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 joga pra cima Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue e mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue e mais prazer Eu quero beijar na boca e ela só quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implodando menos pingue, mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implodando menos pingue, mais prazer É a nova onda do litoral, é furacão Vem comigo aí, vai Só que ela bebe demais, atrapalha o demais Judia demais, me ignora demais Vem! Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implodando menos pingue, mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero um romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implodando menos pingue, mais prazer Vem! Vem! Vem com furacão! Fulacão!